Obrigado Sr. Presidente, Srs. Deputados, aos convidados uma saudação muito especial e um agradecimento pela colaboração, pelos contributos que nos deram aqui no âmbito desta Comissão de Agricultura, que nos ajudam sobre maneira a concluir melhor aquilo que são os nossos considerantes sobre cada um dos setores. Parece-me que aquilo que temos aqui em apreço relativamente à olivicultura e à sua importância em Portugal, estamos a falar de uma área e de um setor que, dos vários métodos produtivos das áreas, das várias formas produtivas que tem, consegue ter produtos, como já foi dito aquilo também, produtos perfeitamente diferenciados. Temos um olival tradicional com fatores produtivos e níveis de produção completamente distintos e temos um olival intensivo ou super intensivo que tem fatores de produção num custo muito mais reduzido do que o olival tradicional e com custos de produção obviamente muito mais baixos e uma capacidade de produção muito acima daquilo que é o tradicional. Portanto, quanto a isto, não deve existir dúvidas para ninguém que existem, portanto, diferentes métodos produtivos e estes diferentes métodos produtivos conseguem produzir também produtos diferenciados. Na opinião do Grupo Parlamentar do PSD, não devemos, no entanto, que um dos setores saia, sempre que vemos uma ameaça num setor, saia em prejuízo do outro. Acho que de todos deverá haver aqui uma compatibilidade e uma linha estratégica para que os números que Portugal tem relativamente a este produto, e é um dos produtos que reconhecidamente ao nível internacional se diz que produzimos o melhor azeite do mundo. Somos o nono país ao nível mundial em área de olival e somos o oitavo maior produtor do mundo de azeite. Isto deve-nos encher de orgulho. Chegamos a estes valores não apenas com o olival tradicional, mas com o mix que temos do olival tradicional, olival intensivo e olival super intensivo. O que me parece é que, de facto, e já foi dito aqui também, não podemos comparar o incomparável. O que é que resta e o que é que devemos fazer? Primeiro, aproveitar para na divulgação que fazemos e na promoção daquele que é o nosso produto, porque ele reconhecidamente lá fora e o seu nível de exportação já é, sobre maneira, elevado e a tendência é que venha a ser cada vez maior. Portanto, é dizer que a qualidade do azeite português e aquele que é conduzido e é produzido em cada uma das formas tem um fator diferenciador relativamente ao produto em si. E isto, aqueles que são apreciadores do azeite sabem-no perfeitamente que estamos a falar de produtos perfeitamente distintos, até porque as variedades que estão em causa na produção são variedades completamente diferentes de produção e o produto final é, de facto, muito diferente. O PSD apresentou ainda este ano, e tem intenção disso e esperamos que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista nos possa apoiar. Sabemos que o Partido Comunista Português também está com essa vontade e tem iniciativas legislativas, aliás, nesse sentido, da redução da energia para a produção e, portanto, este é um dos fatores que alguém aqui hoje já nos veio a reclamar que poderia ser um dos fatores diferenciadores, e eu acho que sim, que faz todo o sentido que a eletricidade e na proposta que o PSD fez no custo de produção de eletricidade seja reduzida em 20%, pode ser uma preciosa ajuda. Ainda relativamente aos custos de produção. Parece-me a mim, eu gostava que os intervenientes e aproveitava a oportunidade de os ter aqui vários especialistas nesta matéria, nos pudessem dar aqui alguns esclarecimentos. Para além do azeite, que é o produto, é o ex-libris da produção do olival, nós temos também o bagaço do óleo de azeitona. Este bagaço, reconhecidamente, em vários fóruns, inclusivamente da medicina, se diz que é um produto que, quando utilizado como um óleo vegetal, comparativamente com os seus congéneros de outros vegetais, que leva algumas vantagens competitivas no que diz respeito à saúde. E hoje, quando qualquer produto de origem animal ou vegetal, quando lhe indexamos algum rótulo de amigo da saúde, penso que é um produto que terá que ter, e terá obrigatoriamente, uma valorização, um valor acrescentado. Estamos a falar do ómega 9, estamos a falar dos compostos fenólicos, estamos a falar do baixo teodacidez, estamos a falar de um conjunto de coisas que este produto, de facto, que tantas vezes, em termos ambientais, é considerado um subproduto, um agente poluente, que se houver aqui alguma ajuda, até no mundo associativo, que já foi dito também por alguns dos intervenientes, dos convidados que temos aqui hoje, que este mundo associativo poderia ser melhor. E aqui compete ao Estado também um impulso e uma ajuda nas organizações de produtores, para que eles se possam ter um incremento e uma valorização do produto que representam de melhor qualidade. Mas dizia que, relativamente ao óleo do bagaço de azeitona, parece-me que estamos muito aquém daquilo que pode ser a valorização deste produto. E tem-me-lo visto como um problema quando, e uma ameaça, quando me parece a mim que este produto poderia ser visto como uma oportunidade, principalmente uma oportunidade de exportação, porque o mercado lá fora já sabe, e basta fazer-se uma pesquisa ligeira nas redes sociais e nos fóruns digitais, para perceber, e vou terminar já, Sr. Presidente, que este é um produto que pode ser altamente valorizado e assim valorizar o produto final e valorizar aquilo que é o olival português. No fundo, eram estes os comentários para já registrar e aguardaria depois por uma segunda ronda. Muito obrigado, Sr. Presidente.